Bom dia turma, testando aqui mais um scope cam, lateral, feita agora, centralizando o brido, beleza? A imagem, a imagem perfeita, aí turma, quem quiser adquirir o scope cam, é só entrar em contato, beleza? E fica agora com o vídeo aí, do nosso amigo aí, mais uma caçada aí de jacu, que deu o primeiro de novo, beleza? Testando ele aqui agora, só apontando o brido, viu? Beleza? Tá disponível isso aqui, quem quiser adquirir isso aqui, é só entrar em contato, deixar o contato aí no vídeo. Agora fica com mais uma caçada aí de jacu, show de bola, beleza? A bolinha tá ali, a bichona tá aqui, nunca mais matou nada, nunca mais foi pro mato. Ah, pois é isso turma, scope cam, lateral, quem quiser adquirir, o contato vai tá aí no vídeo, na descrição, no primeiro comentário. E fica aí com mais uma caçada aí, top! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Galera, caçadinha de jacu, rendeu dois jacuzinhos e uma ciricora, hoje 19 de abril de 2022, 5h48.